Neste vídeo vamos nos encantar com o belíssimo cenário da trilha do Morro do Macaco Trilhe conosco! Pórtico de entrada do Morro do Macaco Aqui tem as explicações Tem tudo na trilha bem, bem, bem Tem um mapa aqui na frente também Aqui tem um mapa Mostrando Olha que bacana Tem todas as explicações, cuidado, tudo que tem que ser feito Aqui, olha Todas as explicações Olha só que bacana Todas as informações Muita Aqui dentro tem os mapas Aqui tem um pessoal que vai pegar A moça vai explicar como é que funciona A moça vai dar praia da carinha São 4 quilômetros de caminhada Você corta aproximadamente 3 a 4 horas, tá? Toma cuidado onde pisa, onde coloca a mão Pode ter algum lixo Aí a gente pede para o lixo que vocês produzem Retornada aqui para baixo, tá? O uso da máscara que vai sair entre vocês no programa de serviço de carinha Já tem um pessoal que vai passar Tá bom? Esse 4 quilômetros de 4 quilômetros que a gente passa Ele é até a estrada A que vocês quiserem ir até a praia São mais de 100 metros pra ir E mais de 100 metros pra ir Totalizando que o clômetro que a gente passa Subindo na escada Já vai ter a platinha de indicação Até o momento que você chegou E exatamente Esse caminho E o ponto que você viu Que eu estou produzindo Tá bom? Tá bom? Alguma dúvida? Não Se vocês precisarem Terem uma menina aqui Você está Fique à vontade Obrigada Já peguei uma explicação da moça Já aproveitei a tua explicação Já gravei ela Ai pessoal Você vai divirtir Vocês são da onde? É Curitiba De Curitiba Mais Curitibana Tá cheio Curitiba está mandando aqui A gente já percebeu Mas beleza Bom passeio pra vocês Obrigado Pelo jeito é bacana aí Sim A gente veio fazer um treino Do morro do macaco Foi bem legal Aqui é a parte da recepção Onde o pessoal recepciona Onde eles ficam Aqui tem várias informações Sobre o parque Que tal Bem Bem informado Chegando mais gente Olha que beleza Bem bacana Aqui todas as informações Aqui fica a moça da recepção Os panfletos Os panfletos Tudo sobre Como é que é O parque Onde você pode visitar Conhecer bem Olha Qualidade Assim Nota 10 Parabéns Muito Muita informação A moça ali passando mais informação Pessoal passando bastante informação Vamos subir Vamos seguir agora Vamos enfrentar o morro do macaco Subindo agora os degrares da felicidade Olha só que bacana Que estrutura né amor Pessoal bem caprichoso Bem bacana Tem um preparatório Governo, prefeitura Nota 10 Essa aqui é a nota 10 Essa aí nós vamos te dar a nota 10 Isso que nem conseguimos Nem começamos a subir E já estamos dando nota 10 Só pela qualidade do povo E do cato Olha que natureza É lindo demais Achou que eu gosto Vamos lá Olha que bacana Tem uns buracão aí Tá gostando né mano É sim É nota 10 Ela tá toda com medo já Olha tem uns trechos aí bons E deve estar quando eu tô chovendo aqui Olha que show Bem tranquilo mesmo Olha que show Olha a natureza linda demais Maravilha do continente Subindo Oh Moro do macaco Só que eles tinham os macacos Mais orientações Todo lugar bem orientado Não passa Não passa Como se vê o que vem Olha aqui vai a Praia da Tainha E aqui Moro do macaco Moro do macaco A mulher me disse que tá cheio de aranha aqui Eu tô pesada ainda Vamos pro moro do macaco Vamos pro moro do macaco Aqui ó A hora que vocês virem pra cá Não deixem de vir com calçado forte Tá Não vem de chinelo Pração nas quatro Não vem de chinelo Só pra vocês não terem Um grau de dificuldade maior Só pra vocês não ficarem sofrendo Bem bonito A natureza é linda demais Não tem nada Pelo amor de Deus Não me traz cigarro Não venha com cigarro Não vem fumando Porque aqui pelo jeito Tá bem seco Não tem acender nada Não vem de chinelo É Isso aqui é uma xepa de cigarro Só pra estragar tudo Olha que bacana Muito lindo Muito show Olha que natureza Natureza é linda demais Olha que paisagem Muito show O pessoal tá curtindo Olha só Isso a gente só tá num pedaço O que que você chama amor? Quer subir? Não 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 quer subir Vamos seguir Sempre olhar Sempre olhar Sempre olhar No chão Pra não pisar em nenhuma cobra Nem nada Né amorzinho? Não Bem bacana Ficar atento Ficar atento Olha mais uma pedra Olha que bacana Muito show Olha só Olha que show Olha essa Amor Olha que show Linda né Ó gente A natureza é bela demais Vamos lá Vamos lá Muito bacana É bem bacana Pessoal tá descendo já O pessoal já tá descendo Já curtiram Gostaram do Moro? Bom dia O que que você fala lá de cima? Bom dia Ah é bonito lá É bonito Vale a pena? Vale a pena É longe hein Ah longe não Aí é pertinho Dois quilômetros Ah então tá ótimo Dois quilômetros O pessoal da onde vocês são Nós somos daqui mesmo Ah vocês são de bombinhas? Ah então Mas que nunca já subiram Eles são umas dez vezes A semana É a primeira vez que eu tô subindo Sério? Mas pô Peraí Tô morando me há três meses Ah tá Você acabou de chegar então É Mas é legal o Moro O Moro legal Estão gostando daqui? Cara Maravilha Show de bola Show de bola É isso aí Natureza Eu morava na cidade Você morava onde? Eu morava em Novo Hamburgo Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Ah Gaúcho você morava onde? Você é de lá do Rio Grande do Sul também Também eu sei de onde é Igual também Campo Bom Mas todos os gaúchos estão em Santa Catarina É que Santa Catarina Não Eu sou catarinense Eu sou de São Bento do Sul Norte do estado de Santa Catarina Show de bola Mas aqui é o que dá mais é gaúcho Eu posso trabalhar na pizzaria aqui Cantone Se você estiver por aqui dá uma passada lá de frente É nós vamos ficar quatro dias amanhã Então nós queremos comer a melhor pizza A melhor pizza daqui Pizzaria Cantone Isso Já faz propaganda já Vai ficar lá no YouTube Maravilhas Doce Continentes Procura Maravilhas Doce Continentes Isso Acha já lá e se inscreve Acha lá que daí você já vai seguir Valeu tá Sucesso Sucesso no canal Obrigado Obrigado Deus abençoe Tudo bom Santa Catarina é linda demais Tá certo Aqui é show Pessoal se divertindo A gente acha de tudo Olha que bacana Pra quem gosta de natureza É show demais Olha que lindo Isso aqui é maravilha Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Acho que vai ser um dos nossos vídeos mais bacanas Que a gente tirou assim Pra quem gosta de andar no meio do mato Olha mais gente voltando aí O que que fizeram? Bacana aí? Tudo certo Beleza Isso aí mais gente Vou tanto Nós temos um canal no YouTube Então estamos filmando aí o Moro aí pra sair Dá um oi aí pra vocês vão ficar no YouTube Gostaram então de lá de cima? O que que vocês falam? A vista de lá é maravilhosa Linda Você é da onde? Oi Da onde você é? Somos de Guaraminim É não Você com sotaque aqui bem alemão É Você é descendente alemão? Não Italiano Italiano é Mas é sotaque bem carregado né Itália é maravilhosa A gente esteve em Roma na Itália A gente esteve em Roma Italiano O pessoal está de parabéns lá ainda É Na nossa viagem A gente fez seis países Uma coisa assim E um dos melhores lugares assim Que o povo mais gente boa Que a gente pode dizer assim O dez Ela é brasileira É que nem você amorzinho Na verdade brasileira nem somos Nós somos todos descendentes de fora né Então Então Itália é top O povo italiano Depois que eu fui pra Itália Eu não posso falar mais nada Só digo que é nota dez É um gente boa bacana Nossa Muita gente já viajou pra fora né Mas os italianos lá fora São muito gente boa Se vocês puderem ir pra Itália Vai que vale a pena Que é O povo lá A gente pode dizer assim Educado Educado Ajuda Acolhedor Passa informação Simpático Simpático Obrigado Obrigado Tudo de bom Obrigado É lindo É lindo né Tem bastante vento hoje Mas dá uma acalmada Tem umas rajadas de vento Fica um minuto, dois Muito vento Depois dá uma acalmada Aí dá pra ficar na pedra Mais confortável assim Olhando a vista Maravilha É A gente veio pra filmar E é show né A ideia Essa gente nunca subiu A gente gosta muito disso né Natureza É que o nosso canal é de viagem né Então é Maravilhas dos Continentes Maravilhas dos Continentes Isso, acha, siga lá Que daí se você vê Coloca lá Ó, os caras me puseram Eu nunca me pusei E comenta, comenta Prazer é meu E o que? Santa Catarina é linda demais Não por ser catarinense né Nosso estado é maravilhoso Eu sou de São Bento do Sul Norte do estado Eu tô comprovando Assinando embaixo né amor É Você é de onde? Se é catarinense Ela também é catarinense? Sim, mora pra Jeraguala Ah, Jeraguala Mas Santa Catarina é linda Não quer dizer nada Melhor povo do mundo Puxa saco né Deus abençoe Tudo de bom Valeu, obrigado Obrigado Siga no canal lá Muito show Já dá que nós Olha que show Aqui em cima Olha meu povo Olha que lindo Olha que paisagem maravilhosa Isso aí ó Cara é lindo É que a gente tá parando um monte né Já ia ter chegado lá no Moro Faz umas duas horas Não, se é quatro horas E de volta Então vamos levar Nós vamos levar oito Olha só a cidade aqui ó É muito legal E vai continuando a subir Vamos continuar Vamos lá Puxa a primeira amorzinho Eu não posso segurar agora Você aí amorzinho Você aí Amor Sofrendo Tá sofrendo amorzinho Pra subir Lá vem mais gente Que tão de centro A trilha é bacana Vamos lá Oi, tudo bem? O que vocês acharam lá em cima? Bom dia Tá lindo lá em cima Só tem bastante vento Tá curtindo? Nossa Beleza Vamos lá O pessoal gostou né amorzinho? Gostou Mais um pessoal vindo Curtiram o Moro lá em cima? Lindo, maravilhoso O que vocês falam? Bom dia Sobe que vale a pena Beleza Tá longe ainda Tá longe Tá longe Aconselho a vir pra cá então? Com certeza Beleza Nós estamos no canal do YouTube Maravilha dos Continentes de Viagem Tá Aí a gente vai postar lá Então Tá Nota 10 Valeu Obrigado Vamos lá Muito show Olha só Que presente de Deus Show né Olha Tá gostando amor Lindo Meu Deus Obrigada meu Deus Que lindo Olha que presente Depois nós vamos pra aquele lado Vamos lá Vamos continuar a subida Né amorzinho Vamos lá Caramba Muito lindo né amor Nossa Que bonito Eu não queria trazer água Mas agora já me arrependi Trazem água Aqui um lugarzinho Pra você sentar Descansar Tomar um café Sem deixar nada Sem deixar nada Não me suja o ambiente Pelo amor de Deus Só pegada Que sujar o ambiente Nos obrigar Mais gente vindo aí Vamos perguntar Como é que tá lá em cima Ótimo Muito legal Recomendam Recomendam subir Recomendam Recomendado Beleza Olha só no canal Youtube Maravilha dos Continentes Maravilha dos Continentes Isso Então eu recomendo Subir Muito lindo lá em cima Acabei de participar Recomendam subir então Recomendam Tem muito vento lá Mas tá bom Tá bonito Hoje o dia Também ajudou Pra Valeu gente Obrigado Deus abençoe Tudo é bom pra vocês Acha lá Maravilha dos Continentes Maravilha dos Continentes Isso Que é meu lindo Muito show Ó Gente Dá uma amassadinha Viu No começo achei que era uma trilha bem fácil Viu A trilha é fácil E vem mais gente ali Gostaram da subida? Opa Vale a pena? Vale a pena Chegar lá Isso tá maravilhosa Já que você tá gravando Vendo as duas partes do mar ali Lindo demais Valeu 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 a pena Vocês recomendam a todo mundo subir aí Ah Tendo a oportunidade Se vir aqui em Bombias Não subir no Morro da Macaca Pô Não fez nada né Tá certo Obrigado Valeu Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá Tiremos na fé Aqui tem um mirante Amorzinho Vamos ver o mirante Olha que show Que coisa mais linda O pessoal descendo Olha que show Que espetáculo Natureza linda demais Cuidem com as pedras Cuidem com as pedras Só pra vocês terem uma ideia Onde eu tô Uma pedra bem alta Amorzinho Não se arrisca Te amo Te amo Vale a pena gente Olha nós vamos subir Olha O pessoal tá lá em cima Vamos ver se a gente consegue Chegar mais próximo Meu Deus Olha lá em cima Eles estão Nós estamos indo pra lá A gente já parou aqui no mirante É pessoal Na oportunidade Venham pra cá Se não conhecem Vale muito conhecer E é maravilhas de Deus Aqui né amor É lindo demais Sempre né Vamos lá Tudo Vamos continuar Nossa Seguida Olha lá o caminho A gente já parou Nos mirantes Vamos continuar aí Vemos Tá bacana lá em cima Tá bom Vale a pena Eita que beleza Tomou caminho né amorzinho Eu tenho que respirar E tomar o canhão descida Só que Falta pouco Falta pouco Falta pouco Isso é beleza Nós somos no canal YouTube No YouTube Maravilha dos Continentes Então por isso A gente tá mostrando A subida aí do Moro do Macaco Aí pro pessoal Ter uma ideia Como é que é Vale muito a pena Vale a pena Vocês indicam aí Sim sim É indicado hein Beleza A península inteira né Muito bonito Valeu Valeu Obrigado É isso aí Valeu Até mais Um ótimo dia Pra vocês Ótima semana Tá bom lá em cima Tá bom lá em cima Valeu Valeu Não desista Não desista Que vai valer a pena Vai sim Beleza Obrigada Obrigada Ó o pessoal tá gostando Então vamos lá Até agora Só escutemos o elogios Ninguém criticou Então é muita gente Dizendo que é bom demais Então é bom demais Mas olha que show gente Olha que bacana Muito top Não é porque Só de subida já deu Meia hora de filmagem Muito Tudo sinalizado Tudo show Show demais Por aqui amorzinho Já cansou um pouco amor Oi Já tá mais cansada É Dá uma puxada Mas é Aqui começa a abrir Muito trilha Ó Não é por aqui amor Por aqui Ou por aqui Por aqui amorzinho Amor Continuamos nosso caminho Depois da amada esposa Cair de bunda no chão Amorzinho Como é que foi a sensação Ó cuide viu É já se escorregou aí Nas pedrinhas Nas pedrinhas Cuidado que escorrega mesmo Não tá machucadinha né Tá bem? Não Não tá bom Sobreviveu Depois de um tombo Cansei Olha que paisagem gente Olha que lindo Meu Deus Que show né Olha lá aquela ilha Eu queria ir naquela ilha Tá difícil pra chegar numa ilha Continuamos nosso caminho Mais um mirante Aqui ó Caramba O que tem ali em cima Não foi piedade? Não Não adianta Eles não conseguem Ficar sem invadir Olha que show Vamos lá Estamos subindo Muito show Olha meu povo Vale a pena Ó mas cuida viu Que nem patrozinha caiu Cai mesmo Muito show Vem amorzinho Olha só Alguns segundos pra respirar Muito show Mais um carro Mais um carro Mais gente descendo Gostaram do moro? Ai que cansativo Valeu a pena Lá em cima valeu a pena Lá é bonito Eu tô sentindo Eu tô sentindo Mas você chegou Tá conseguindo Isso aí Vale a pena Vocês recomendam então Recomendo Vale a pena Beleza A vida é muito maravilhosa A paisagem lá em cima é bonita É lindo demais É lindo demais Nós temos um canal no YouTube Da Maravilha dos Continentes Vamos colocar teu Seu comentário Teu depoimento Você tá filmando Tô filmando O pessoal tá descendo aqui Gostaram lá de cima? Gostamos Muito bem Vale a pena? Vale a pena Show de boa Falta pouco Tá quase lá É isso aí Valeu É isso aí Tá bom demais Valeu Vamos lá Já estamos aí Com Caraca Gente Vale a pena Recuperação De fôlego Olha só Olha só Que lindo Né amorzinho Cansou? Já tá melhor? Tô melhor Depois do tombo Vamos lá Vamos continuar aqui Senão o dia vai embora Só nesse moro aí Dá a mãozinha Criança pequena Peguei na mão Ai que bom Esse assombrado Que gostei Aqui fala o meu nome Minha língua Olha aquele lugar Show Agora já falou Minha língua Ó Falta pouco Você está quase lá Mil metros Valeu a pena É top Olha gente Olha que lindo Você dá um filme Não é só um vídeo As aventuras de Deuclides e Shirley No canal Maravilha dos Continentes Nas trilhas Do moro Do macaco Só faltou Do macaco O resto Eu quero Os macacos O que que tem escrito Aqui amorzinho Permaneça na trilha Na trilha Na área de recuperação ambiental Vamos lá Vem amorzinho Ó Vem aqui Deixa eu filmar Meu amor Subindo Vai Força Força Gente É lindo Mas que assim Muito show Depois dessa Subida aqui ó Tem mais um pedacinho Tá gostando amor? Muito Muito legal né? Quase lá Mais um pouquinho Tem mais uns pedacinhos Vamos mais um pedaço Depois a gente tira Muitas fotos Ó Cuidado agora aqui ó Se não você vai parar Sentado ali embaixo De novo É muito show Ó Vem aqui Casal aí aproveitando Só cuida Tá amorzinho Muito show Olha só que paisagem maravilhosa Maravilha dos continentes Estamos aqui em cima do muro Acho que já tem mais um pedaço lá Curtindo Muito show Muito show Muito top Minuto 10 Ali tem uma área que é mais perigosa Não deve ir lá Amor não vai lá Estão curtindo? O que vocês falam? Recomendo a pessoa subir aí? Recomendo Aqui é o Florianópolis Para dar uma sopilada na ilha Sensacional Aqui é o Florianópolis Aqui é a nota 10 Muito lindo Muito bacana Muito legal Saber que nós temos mais um caminho para fazer Que nós vamos para a trilha do Da Tainha Hoje eu vou ficar nas trilhas mesmo Mais um pedaço de muro Eu nem sei se é esse é o final mesmo Mas eu acho que é Chegamos no ponto Pegaram É aí Esse é o pico mais alto? Sim Só subir ali na pedra Olha que show Gostou daqui de cima amigo? Adoro irmão Vale a pena? Com certeza Recomendo ao pessoal do canal? Com certeza Aqui no canal Maravilha dos Continentes Maravilha dos Continentes Mais um aí assistindo aí Vamos lá Tamo junto Olha que lindo Aqui é show demais Maravilha dos Continentes No muro do macaco Santa Catarina é linda demais Vem aqui e acompanhe Olha que show Vale muito a pena É muito top Olha só Muito bonito Paisagem essa Vale a pena curtir Só cuide com as pedras Não aguçam Olha que lindo É muito Muito legal Muito show Amorzinho Oi Cuidado Eu faço isso Meu amor Cuidado É amorzinho Tudo que que é muito legal É mosquito É O que é muito legal É Anyone E A A A A Step by step, the clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Vamos gravar desse lado aqui também do moro Olha que show Muito lindo Olha só, bem bacana Pra quem gosta de uma aventura Olha cá Muito lindo Olha que show Maravilha, Deus continue No Moro do Macaco Chegamos ao topo Já filmemos bastante, meu amor Foi divertido Foi Aqui é alto, bacana, lindo pra caramba Santa Catarina é linda demais Muito linda, muito linda A primeira oportunidade Venham pra cá Quem não conhece Se conhece, vale a pena vir novamente E se não conhece, com certeza É show aqui em cima Muito lindo aqui Não, e a caminhada até aqui É... né? A cada parada é... São maravilhosos Tem mirantes, tem paradas muito bacanas Pra dar uma recuperada de fôlego É isso aí Nós já estamos um tempinho aqui Já recuperemos fôlego Já subimos nas pedras mais altas Já filmemos Tem vídeo, câmera lenta Tudo que é tipo aí Foi muito show É linda demais Que nem eu sempre falo Santa Catarina é linda demais Aqui é muito maravilhoso Tem que vir, tem que vir Tem que conhecer o Moro do Macaco Aqui tem a Praia do Nadecar É Mariscal E daí a outra é... Aqui é Canto Grande Canto Grande Dos dois lados aqui Em bombinhas Aí faz umas, né amor Essa cinturinha que vocês até... Vocês viram aqui a cinturinha Aqui ó Ali ó, bacana O pessoal lá nas pedras também É show demais Ali as alturas É isso aí Maravilha dos continentes Santa Catarina é linda demais Venha nos acompanhe Porque aqui é show E é lindo demais Agora a gente vai pra o... A trilha da Tainha Trilha da Tainha Nós vamos fazer mais a... E conhecer a Praia da Tainha E a Praia da Tainha Que é no... Claro, no caminho É, hoje nós vamos fechar Hoje vai ser o último dia aqui E vai ter vários vídeos Tem os outros que a gente já filmou A gente já passou em vários lugares E aqui é um dos mais lindos, viu? Vim pra cá Não pode deixar de vir E conhecer o Moro do Macaco Se você perder aqui Você perde um dos lugares mais lindos que tem Porque aqui é lindo É lindo, maravilhoso A Prefeitura tá de parabéns Aqui nesse lado O pessoal que cuida da parte da... Da... Da organização aqui da recepção É bacana, você se sente seguro E é bem agradável aqui fazer esse caminho, esse passeio todo Porque aqui é linda demais E o pessoal veio bem tudo bem organizado Você, mas esse lado aqui nós damos nota 10 Venha, nos siga, nos acompanhe Deixa seu like Se inscreva no canal Comentem o que vocês acharam da subida Do tombo da minha amada esposa Tadinha, ela caiu Ah, fica esperto Porque aqui tem umas areiazinhas aí Se a pessoa se bobear, vai pro chão mesmo É, umas pedrinhas escorregadinhas Isso aí Maravilha dos continentes Moro do Macaco Tamo junto Santa Catarina é linda demais Vamos lá, nos acompanhe Muito linda Assista nossos vídeos anteriores Com mais praias, mais maravilhas pra você Agradecemos por nos acompanhar E até o próximo vídeo